Como me enalgue a lá... Nossa, estou parecendo um drogado. Vem logo, velho. A sede já está aqui. Vem, vamos jogar. Vem, o meu troco está bugado. Você está falando que eu tenho um novo colinho card, mas eu não tenho nenhum. Vem, mãe, eu nem tenho metade. Essa campanha eu só tenho duas. Vem. Weaponize. Cyborg. Black Opstray. True Vette. Ready for action. Nuked off. Vem. Vamos? A gente pode ir agora? Hein, Matheus? Caralho, Matheus. O que que tu tá demorando? Eu vou conversar, tá? Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black and yellow. Olha aquelas bandeiras ali. Eu pensei que eles iam fazer bandeira nazista, mas não, né? Não faça essa bandeira qualquer. Vê essa bandeira nazista. Eles exageraram nos foguetes. Tem um. Que tal fazer outro do lado? Dois. Ai, que mundo lindo. Ah, trick shot, véi. Eu sou muito habilidoso no trick shot. Agora, eu vou pegar os cem pontos. Cem pontos. Será que eu ainda nem carregou aqui? Ah, o negócio tá horrível. Ah, agora carregou. Ah, eu não sabia disso. Ah, eu pensava que... Ah, tava todo... Pensava que eu ia morrer por esse náutico. Seria triste. É double point, náutico. Tu ganhou o ponto daquela pra casa? Ganhei uns dinheirinhos de reconstruir barreiras. Reconstruir todas as barreiras. Matheus, abre essa porta. Não, peraí. Deixa eu fazer minhas calculações que eu sou um grande mastermind. Não mata nenhum zumbi, pelo amor de Deus. Vem, corre, Matheus. Vem, corre, Matheus. Abre aquela porta ali. É. Pronto. Agora eu vou matar os zumbis até 1500. E depois você mata até 1500. Ai, 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 ai. Olha esse dragão, velho. Que dragão bom. Você sabia que vai ter dragão na terceira DLC? Não, mas vai ser um chefão. Tá mó bugado, velho. Ficar dando um bando de facada, bichinho. Nossa, nem mostra. Eu vou mostrar porque eu sou muito melhor. Chablau. Tá bem ali naquele cantinete. Eu dou um jibre. Eu dou um trick shot. Não, deixa que eu mato. Nossa, carpenter, velho. Ah, caraca. É a melhor track. Eu não quero morrer nesse começo de jogo. De começo de round, velho. Eu não quero que as pessoas já fiquem com essa vibe de mim que eu sou merda. Não é aceitável. Marca, olha agora. Quero tentar falar. Nem sei o que eu falei. Caraca, quase que eu fiquei preso. Mas, não sei. Fala a boca. Eu tô indo no meu tempo aqui. Tô indo no meu climazinho. Entendeu? Não sei o que eu tô fazendo. Cadê o zumbi que me matou por trás? Que roubado. Bom dia. É que eu tava dançando. Agora eu vou jogar sério. Jogando sério. Jogando sério. Não tô jogando sério. É que eu quero dinheiro. Tô zoando, tô zoando. Vai lá, mata. Depois fala de mim, né? Ó, eu sou inteligente. Eu fiquei preso. Só que eu consegui escapar. Só que eu já tinha levado dois hits. Agora deixa que eu mato o resto. Porque eu sou denuncioso. Quase que eu morro de novo. Deixe esse zumbi vivo. Vamos levar ele até o próximo dragão. Vamos tentar fazer todos os arcos. Vamos lá, né? Eu já coloquei o título do meu treco para isso. Aqui vamos ganhar ele. Aqui vamos ganhar ele. O que? O escudo é gostoso. O escudo é gostoso. Não sei o que eu estou fazendo. Estou ligando seus luzes de meta-fina aqui. Olha eles, velho. Está aqui. Epa! Cadê o trequinho do escudo? Cadê o trequinho do escudo? Galera, o escudo pode estar ali, pode estar aqui, não tem como dar tiro, e pode estar ali. Peraí, eu sempre pego o escudo naquela parte, bem em cima do P.E.K.K.A. Punch? Não sei o que é. Maldição! Eu não vou construir meu escudo aqui. Você vai fazer aqui e eu vou fazer lá em baixo? Como é que vai ser? Tá bom. Se eu morrer, de novo. Vou jogar sério, não quero morrer não, velho. A gente já tá indo bem, quer dizer, não tá indo perfeito, obviamente, mas odeio quando, tipo, você morre bem no começo quando você tá indo bem por causa de bobeira. Não, velho, velho, esse zumbi tá muito bugado. Eu não sei o que... Eu não sei o que deu em mim. O zumbi parece diferente. O zumbi tá, tipo, tremendo mais, sei lá. Não é que ele tá dando mais dano, nada disso. Obviamente, não tem medo de dar 3 vídeos... Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. O zumbi tá, tipo, é? Eu não sei o que é. Que coisa que aconteceu merda, que vida injusta Fui eu, fui eu Eu não sei porque na minha memória Na minha memória eu to pensando que eu dei a facada de trás e ainda peguei o Kabum Mas também peguei o Kabum, provavelmente foi der a facada errada Ou simplesmente foi retardada em Ander mesmo Hum, ta de boa, ainda é um round de 4 Que que tem velho Double hit Ava Vai por cima, vai por cima Vai pelo treco lá do poço Vai do poço mágico Vai do poço mágico Mas é velho É que eu levei um double hit Não, provavelmente ele não sabe 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 É que a gente ta fazendo um treco Um monte de tipo Fora do tempo Só que esse mapa é muito melhor do que os atos do no China É muito difícil Quer dizer, é difícil pra gente, né? E é chato pras outras pessoas lá Ai, 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 amei Nossa, esse escudo salvou minha vida Não, 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 vou ficar preso Não, não é, apesar de boa A BRM não vai machucar não Tá tipo uma multidão de zumbi aqui Isso aqui é tudo fanboy, isso aqui é todos os não inscritos Estou zoando, só tem um inscrito What's up? Mas eu não postei nada, sou especial O cara já sabe que eu vou ser sucesso Tipo, quando eu tiver 3 milhões de inscritos Já estou vendo no futuro Tô usando Peguei o double point, consegui Tá vindo uma multidão de zumbi aí pra baixo Que o meu dragão já terminou É tudo fanboy, tá? Tudo feio Tudo feio Diferente dos meus fans, mas fans são lindos Esse daqui é tudo feio Olha ele só Olá 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 A BRM não está ativada A BRM não está ativada Sonhando 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 Ah não Se você não está ativada Não vai ficar Não vai ter a vara Para de cantar Eu vou morrer Só que não Morri Não Arrakbar Arrakbar O Kuri O Kuri Ele para ser útil Ele devia fazer isso Ele para morrer Ele segura uma granada Não vai ter a vida Ele tem a vida Ele tem que esperar Ele tem que esperar Ele tem que esperar O Kuri Não vai ficar Vai ser tudo crawler Vai ser tudo crawler esse zumbi Não mata esse zumbi Já disse, por favor, não mate aquele zumbi Não sei né Mateus, será que você não escuta aí infelizmente todo mundo Tô vendo aí Que? Você fez cravo? Quantos? Ah meu Deus, caraca hein Isso aqui não é coisa pra rir não Isso aqui é sério Ah, eu tenho que ainda ir lá matar os zumbi na faca Deixa eu cantar a música, velho, pelo amor de Deus Não é só se ver Mas eu só vou te dar de acordo com a raça Ah, eu tenho que euessentiali Vá e assustou Vá, a fuga Vá e asustas Vá e asustas Ah Asustada Vá, vá Vá Blá blá blá, agora ele vai falar aquele drama Blá 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 Velho, meu escudo já está quebrando Hello, it's me Ok, ok, tujís Blá blá Arcanine Coisa Ok, ok, ok Ok, ok, ok 3 anos Não, não, fiquei pobre Ah, ele enterrou O que? Por que? Ok, bota o outro para carregar Ah ok, que bom Ah Só falta mais algumas cabeças Eu acho que só um Como é que você mata um crawler, velho? Caralho, Matheus Matheus é muito, muito boa Só troca logo de headset Caralho, tia Caralho, velho Cadê os zumbis? O zumbi está comigo, faz logo Tinha outro com você, só faz logo, do mesmo jeito O que? O que? O que? Quem está achando o pendrive, velho? Dá dó Posso fazer logo? Posso fazer logo? Posso matar o último zumbi? O que? O que é que tu está procurando? Velho, tu perdeu o pendrive Você é muito irresponsável Nunca devia ter começado a encanhar o dedo Eu não Ah, eu estou com suuuu Eu estou girando em círculo, querendo a mente Matheus, aqui está muito chato, velho Matheus Sério, pelo amor de Deus Mano, vem Caralho Matheus Eu vou matar esses zumbis, não estou aguentando Deixa de ser viarda, Matheus Matheus Eu acho que esse game fica no foda-se Tá bom Ferradão, tô inútil Bonito, tava muito chato e eu matei sem querer É round de cachorro, e quem mandou tu perdi seu pendrive? Guardado, guardado em que lugar que você não sabe onde é? Bota logo Eu nem sei onde é que você tá Isso aqui é round de cachorro, não é um jeito Deixa um cachorro vivo Deixa um cachorro vivo, vou fazer um treco do arco de raio Deixa um cachorro Deixa um cachorro Deixa um cachorro Ele tá me perseguindo aqui Pupu Pupu Tá, tá de boa Pega Max Amon que tá no teletransportador Ele atropelou quando eu fui... quando eu tava indo me teletransportar Você pegou Max Amon? Pega rápido Tá, 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 cara Pega, pega pickles Pega pra ir Falta Seja Seja Pega Seja 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 Ah pera ai eu preciso fazer crawler Aqui ta vendo uma parte do arco de rai Depois eu vou ter que voltar pro arco de caveira Foi bastante? Vai lá pro treco do círculo O que você está fazendo? O que você está fazendo? Acho que agora fez o suficiente Vamos logo pra cá Deixa de estar atirando zumbis Ok Acho que eu consegui o restinho agora das cabeças Ok, já dropou um círculo Ah pera ai, fala de novo Mateus não está falando o nome não Ah tá, agora falou Eu já estava preocupada Eu preciso de círculo Para o treco de novo Mateus Chifro, servo, coração Ovo, lacinho Nossa senhora Eu acho que é chifro Chifro, servo, ovo, lacinho Ovulacinho dois! Ovulacinho dois! Ovulacinho dois! Ovulacinho dois! Eu preciso do ovo e do lacinho Matas eu acho que eu não to discutindo O headset ta muito baixo O headset ta muito baixo Melhorou? Eu vou comprar o jogo Eu vou comprar o jogo Instacalm Como é que você morreu? Quase que eu morri A gente podia ter perdido Eu vou para o vendedor Provação do cavalo Vem raizagem Ovo? Um, dois Ah, moleque É que eu tenho uma legenda, eu tenho que ir na frente E a Regan faz um banho de calma, de um jeito é bom, tá pensando Que? Ii, o que que que? Eu não preciso mais me lembrar, não sei o que eu faço em inglês Eu zoom e vem por trás, eu dou um tiro, eu dou um tiro Como é que eu sobrevivi, eu não acredito nisso, não é possível, não é Como? Eu peguei meu arco, agora eu vou terminar o arco de raiz Esse reset está muito baixo, Matheus Os zumbis são muito leves Como assim? Gordão Porcão Portão Também você vai reclamar do seu reset que está assim Lockdown Portão Eu também estou falando do seu reset Não, está a mesma coisa Agora só entendi por causa que não estava funcionando a quest do arco de raiz Eu esqueci que eu estou sem ela agora Eu preciso pegar Vem Por que você morre sem parar? Não, não Não, não 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 Parece que está alguma coisa fechando ele Não 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 O que? Me matou! Não, não liguei! Não, não liguei! 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 Isso não parece certo! Não liguei! Não liguei! Não liguei! Não liguei! Não liguei! Não liguei! Ah nigga Vou lá pra... Pra... Qual é o nome? Vamos lá pra... pra área do foguete Eu pago a ida e você paga a volta Se for Se for Caralho velho, é serio Eu tirei o volume inteiro do meu... do jogo E eu não consigo te escutar É como se você tá falando assim Como é que ele vai falar? Tipo, se gritando Tem algum traco esquisito Que é como se fosse que tá diminuindo o volume Tá fechando Você tá deitado? Tá fechando 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 Eu não uso Tá fechando 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 Aleluia Toda que pareça Eu já estou com o Speed Cola Você não está capaz de atingir o Orião O fato foi feito Talvez eu tenha pensado mais cuidadosamente Eu estou feliz que não sei onde você está Speed Cola? Speed Cola que recarrega mais rápido Ok Tem 000 no mundo Em casa O motivo Evidua É aquele, é daquele jeito mesmo. Mas já consegui, eu já consegui o Electric Chariot aqui. É. Como você morreu Matheus? É, está vindo mal? Estou com a dash machinha. Meio que tanto faz agora. Eu recebi para o Duel e Seth. Eu caí na lá, zumbi. Ah não, Matheus. Tá bem. Ok. 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 Consegui meu arco de raio, Matheus Falta ainda o arco de magma, tá doido? Tô de olho Fimmin' up O que é isso? Convida para a pérdida por favor Espera ai cara, eu não tenho senso lógico. Que a gente esta no meio de uma passagem dele Preciso ficar esperando para o Tricolade Eu quase morri Eu quase morri Sei lá Não, mas eu tenho que esperar o treco do Tashfire Eu acho que tem como ativar o treco lá de baixo Lá do negócio de baixo Ô Mato, você pode ir lá no treco lá de baixo para ativar? Os quadradinhos não são mais ligados? Não, não, não ох Que mostra para ter Não há 10 anos Porque, ainda queira, nós realmente entenderá Doi Teper Descobre O quê? Detente Tchau, tchau. Eu estou com o gosinho final Eu estou com o gosinho final Eu estou com o gosinho final Será que tem papinha? O que que tem na sua pátria? Como assim? Vamos ver Oh, oh, oh E a pátria O que? Faz o gosinho O que é isso? Deixa de ser hater. Like? Eu tô me vendo. Como assim? Esse stream tá mu... Oi? Eu tô me vendo. Como assim? Esse stream tá mu... Eu tô me vendo no vídeo. Que qualidade ruim, velho. Ah não! Peraí! Inaceitável essa qualidade. Eu não posso arriscar. Ah não, peraí, não sei qual é a nossa qualidade, não, não pode ser isso. Cadê a qualidade, rápido? Cadê a qualidade, rápido? Cadê a qualidade, rápido? Mano, mano! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Monetização! uhhhh... They see me rolling... They hating... There we go... Wait... They hit the gun... I can't scream... It's the killer... O que é isso? Eu não acredito que você está levantado pelos espíritos. Quantos perks você tem? Ok, então. Espera, o que vai fazer aqui? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ah, você me fez? Não, não, não. Mano, eu acertei dois de primeira. Direto, agorinha. Quando eu peguei man on man, eu acertei os dois. Eu acertei o outro. De primeira também. Botei aquele Jotatark lá de boca aberta. E eu estou filmando tudo isso. A gente não conseguiu por causa de tu. Eu consegui tudo de frente. Não, espera aí. Deixa eu pegar meu arco de raio de volta. Você está falando? Oh, não! Eu ia comprar uns perks Espera aí, mano Não, ele foi... Meu, Kik, tu tá zoando! Eu não vou pegar isso de jeito nenhum Manda o Widow zoando aí Urfinho Como assim? Como assim? Na verdade, ele tava em outros mapas, vocês sabem Não olha, gente No Lord of War, tu tá doido? Não tava lá, não Tava, não Não, Matheus, não tem Tava, tu tá doido? Deve tá lá na área do foguete Eu vou lá chegar Espera aí Gente, eu não achei onde eu achei Olha aqui Não! Ah, eu esqueci de chegar um lugar Dentro da casa Ah, tá aqui Electric Cherry, tá de boa pra mim Pode matar O quê? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Claro que ele acha Vai logo, começa, mata zumbi Pode Responder o quê? Ah, velho Mas por exemplo, ele já nem tá mais nem aí pra gente agora, velho Eu já contato na coisa Você tá com o porco em Matheus, pensa bem no que você tá fazendo Não é, eu já tô falando que eu não vou fazer Eu já tô avisando que eu não vou tá olhando zumbi, então não sei por que você vai me culpar Você que tá sabendo que você vai beber Tá Não é minha culpa Não é minha culpa Óbvio, o que você quiser Pronto, mata logo Vem cá, zumbi Ah, pode matar Não é minha culpa Você tá fazendo já algum daquilo que eu fiz? Tô Mais difícil Pra quê? Ah, você não tava aqui, né? Ah, fez ver que você tava aqui Tomei no jabirata Não, tá tomando mais difícil Tomei muito no jabirata É, é que tem que ser uma língua que eu fiz Aí é que tá aqui pra ficar com a ela Tomei no jabão 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 Tomei O que é isso? O que é? Para a party? Para o que? Você morreu, mas o que tem que morrer? Espera, espera, o que você fala? Espera, espera, espera Você largou? O que é? O que é? O que é? O que é? Mas eu tenho que deixar um crawler O que é? 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 Não tem nada Eu não tinha feito isso Eu não tinha mexido Não, eu já fiz, isso aqui é outra coisa E aí, nós vamos ver E aí, nós vamos ver Espera, vai vir aqui que o que nós vamos ver Não, não vamos ver o que nós vamos ver Não, nós vamos ver Matheus, eu acho que tem um último aqui comigo Tem um crawler comigo Fica de olho nele 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 Matheus, não deu Eu errei a mira Vai ter que me atuar Vai ter que tentar recomeçar no próximo rosto É, cadê ele? Peraí que eu vou tentar fazer um treco com ele É, não dá É Fica 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 E Fica Quase que eu não vi Tem que tirar algo comigo Deu sim Quase que eu 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 Tá Parem Calma Tá Beleza, conseguimos todos os arcos, vamos pegar o seu arco como é tudo Melhor ficar com o arco de magno, você fica com o arco de raio Não, pensando bem Não, fica com o arco de raio mesmo Tá bem, então, fez o arco de magno que você ficou com o arco de raio, vem lá Vem, Matheus Cadê você? Você tá preso aonde? Eu acho que o que você tá fazendo, você tá fazendo grandes problemas agora Tá, aí você morre e a gente perde Relaxa Por que você disse o arco? Por que você atrasou para pegar o arco? Por que você tá atrasando para pegar o arco? Não, a gente conseguiu todos os arcos Agora vamos deixar um cravo Já tem um cravo Ah não, Matheus, qual o seu problema? Olha ali o cravo Eu faço cravo e o Matheus atira bem no zumbi que eu faço Olha o que Ah não, Matheus, o que que você tá... O que que tá acontecendo, Matheus? A gente perdeu Parabéns, Matheus, você fez a gente perder O que? O que? Oxe Tá, tchau Hoje tem alguém vendo minha live Tchau Vai acabar Desculpa Tchau 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 Tchau